Nascida em 1898 em Santos, Ribeiro Couto vem a falecer em Paris no ano de 1963. Teve uma fecunda vida literária e vitoriosa carreira diplomática. Tendo atuado por alguns anos como embaixador brasileiro na antiga Iugoslávia, foi amigo pessoal do Marechal Tito. Sua obra de contista se espalha por quatro volumes. O Crime do Estudante Batista, Baianinha e Outras Histórias, Esposas Enganadas e Largo da Matriz. Na obra que veremos, Diário de Amor de um Moço Delicado, ambientada no subúrbio carioca, mais uma vez se realçam suas qualidades de contista. Um naturalismo sem brutalidade, mas que pela agudeza da observação, atinge uma força lírica esplêndida. A história de Cláudio e de Olímpia, entremeada pela bruxa Dona Albina, mistura comicidade suburbana, sentimentalismo e verdade psicológica. 3 de maio. Desde ontem sou feliz. Encontrei a criatura com quem eu sonhava. Meu ideal em amor era uma costureira romanesca. Eu aspirei sempre a viver um pedaço de vida boêmia, como nos livros. Entretanto, que animaizinho sem poesia, as costureiras que apareciam no meu caminho. Desde estudante que procura essa mulher ideal. Tudo inútil. Durante anos a fio, passeei pelas ruas desta grande cidade, a melancolia do meu coração erro. E ontem, um delicioso acaso. Eu passava, às sete horas da noite, pelo grande armazém de modas. Aquela hora a fechar-se, quando uma mulher apressada, saindo de uma porta entreaberta, pisou meus pés. Pareia, porque ia caindo com um tropeço inesperado. Ela voltou-se, pedindo-me desculpas e agradecendo-me a mostrar os dentes brancos. Eu é que lhe peço desculpas, senhorita. Ao contrário, eu... Eu, ao contrário, insisti. Eu, sim, senhor. Se não fosse minha pressa... E fomos andando. Ela achou-me natural. Não fez o gesto impertinente de parar, esperando que eu seguisse. Como tantas outras de quem tenham procurado aproximar minha inquietação sentimental. Disse-me até sorrindo. O senhor é um moço delicado. Simpatizou comigo. Então, avancei. É solteira? Não. Casada? Só podia ser viúva, portanto. Estupidamente, considerei. Nesse caso, é viúva? Também não. Parei surpreso. Creio que ela me achou um pouco ingênuo, porque perguntou... E que esse é de mim? E soltou uma gargalhada. Pessoas que iam à nossa frente, voltaram, felizes de ouvir um riso tão cristalino àquela hora suarenta, em que iam, aprestadas, tomar o bonde que se recolhesse ao lar longinho. Então, como ouvido, fila parar. Estávamos em frente a uma vitrine de joias. Tomei-lhe das mãos, que ela abandonou nas minhas, e murmurei. Encontrei a felicidade. 4 de maio. Desde as primeiras horas da manhã, pus-me a rondar as largas portas do grande armazém de modas, ainda fechadas. Se chegarem os primeiros empregados, que as abriram. Se chegarem as caixeiras, um pouco atrasada, foi a última. Chegou a mulher que eu amo. Amo, porque em torno da sua cabeça, construí o romance da felicidade boêmia. Bom dia. Transmitiu-me um calor confortante, nunca sentido. Posso acompanhá-la até em casa? Moro numa rua muito feia, no subúrbio. No subúrbio. Era exatamente no subúrbio que eu sonhava um romance. Foi a minha vez de apertar-lhe a ponta dos dedos, com força. Um bonde levou-nos à central. No meio do atropelo do embarque, tomamos o trem, que devia deixarmos o Sampaio. E lado a lado, os meus olhos nos dela, eu, repleta de uma felicidade muda, ela, com um leve sorriso distraído, deixamos que o trem corresse pela planície poerenta. No Sampaio, saltamos. Ela disse apenas... Aqui o senhor fica esperando o trem que passa para a cidade. Não quero que vá até perto de casa. Desejei ser delicado e não insistir. Ao despedir-se, cravou os olhos negros nos meus e murmurou. Não sei porque eu o encontrei. Ama-me. 19 de maio. Já agora, quando ela deixa o trabalho, noitinho, damos uma volta pela cidade, a bisbilhotar vitrina. Estamos organizando o futuro Ninho. Nossos projetos são lindos. Habitaremos um chalé no subúrbio, talvez mais longe ainda, lá para o engenho novo. O que cobiçamos muito são certas mobílias de vinho para a sala de visitas e terraça, que, em nosso Ninho, tudo será leve e claro entre as trepadeiras que se enredarão pelos carramanchões floridos, aromando a noite tropical. 10 de junho. Venho da casa do meu amigo Viriato Vieira. Venho dos seus braços, entre os quais chorei. Ele me aconselhou os cabarets e as mulheres para entorpecer a imensa dor. Bem sei como são inúteis esses remédios. Olímpia tinha me permitido acompanhá-la esta noite até a porta de casa. Eu não sabia com quem ela morava. Nem se tinha família. Nem que espécie de vida era sua. Sabia só que não era solteira, nem casada, nem viúva. Podia eu, pois, ter dúvidas sobre sua liberdade indiscutivelmente. O Olímpia era uma moça livre. Trabalhava para manter-se. Escondia, com certeza, alguma tragédia íntima. Íamos pela ruazinha em que ela mora, meu sampaio. Ruazinha de subúrbio, mal calçada e poerenta, com cachorros e crianças em algazarra. Íamos devagar, sonhando. De repente, aparece. Surgindo de uma porta, uma senhora gorda. De enormes carnes balançantes. Só sem vergonha. Que é isso? Quem é esse sujeito? Compreendo agora a pulseira e o colar. Parei, com o sangue gelado nas veias. Ela apertou-me a ponta dos dedos disfarçadamente. Com seu modo habitual de exprimir uma solidariedade eterna. Pulseira e colar. Eu não dera a Olímpia. Nem colar, nem pulseira. Seria outro, então. Olímpia traía. Traía. Vamos. Traía. Faça o favor de entrar o senhor também. Entrei, seguido de Olímpia e da velha. Entrei tonto. Completamente tonto. Achei numa sala de visitas pobre, com um sofá de palhinha vestido. Cadeiras velhas. Um vado com flores de papel ao centro de uma mesa redonda. Um espelho oval numa parede. E folhinhas de ano. Brinde de fornecedores. O senhor sente-se. Sentei-me. Eu me chamo Albina. E sou a mãe de Olímpia. E o senhor? Minha senhora. Afirmo-lhe. Mamãe, ele é um moço muito distinto. Você está sendo injusta. Bem, o senhor é um moço distinto. Nesse caso, quais são suas intenções? As minhas intenções? Então, num arranco de energias, diante de Olímpia que abaixara a cabeça e da velha, que quase me fisgara com todos os pelos do bigode erectos, resolvi ser sim. Resolvi mentir. Sair de qualquer jeito da situação. As minhas intenções? Minha senhora, tenho a honra de pedir sua filha em casamento. Chamo-me Cláudio Pereira. Sou auxiliar extranumerário do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. Tenho 28 anos e possuo um diploma de farmacêutico. Isso foi dito com altivez. A velha impressionou-se pelo tom e, principalmente, pelo nome de meu cargo. Realmente, uma coisa composa. Auxiliar extranumerário do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. Ela devia ter imaginado funções deslumbrantes. Bem, vejo que o senhor é, de fato, um moço direito. No entanto, compreende que nós, embora pobres, prezamos a nossa honra. Antes de eu tomar todas as informações de que necessito a seu respeito, não poderei lhe dar o sim. Peço-lhe oito dias de prazo. Levantei-me. Não quer demorar-se um pouco? Tomar um café? Não quis, naturalmente. Estendi a mão à velha, que apertou com satisfação, sorrindo, mostrando dois caninos formidáveis na gengiva desdentada. Olimpia continuava de cabeça abaixo. Acompanhou-me até a porta e, agarrando minhas mãos com violência, perguntou-me baixinho, com o hálito quente. Que me embriagou. Queres que fujamos? Pra onde? Não sei. Pra onde quiseres. Adeus. E caminhei rápido para a estação, onde o trem ia chegando. Já porque eu é que precisava fugir. Iludir os sentidos. Adormecer a memória. Quem lhe teria dado a pulseira e o colar? 25 de junho. Em Maria da Fé, estado de Minas Gerais. Ata carta do Macário, meu companheiro de sala, é de enlouquecer. Acabo de recebê-la. Meu caro Cláudio, apareceu hoje aqui na repartição uma senhora de idade muito gorda, a perguntar aos contínuos pela tua vida, pelas tuas relações, se eras um moço digno, etc. O caso produziu estranheza. Informaram-na de que havias partido para Minas. Com licença. E ela fez um escândalo dos diabos. Eu logo vi que era um cachorro. Mas deixe estar, bota o nome dele nos jornais. Foi preciso muita diplomacia para ela acalmar-se. O José Porteiro, rindo-se muito do caso, com aquela beisama que nós lhe conhecemos, foi buscar imediatamente um copo d'água para a velha. Isso a pôs furiosa de novo. Então, o pessoal perdeu a paciência e virou-lhe as costas. Ela saiu e, na rua, quase que ficou debaixo do automóvel do ministro que ia passando. Um brulho fosse tu arranjar. O ridículo do caso é imenso, salvo o teu nome, que estás a afundar no humorismo acanalhante da repartição em peso. Devo ir para mais longe? Para Goiás? Como será que se vai para Goiás? 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 Goiás?